Tortura é te ver e não poder te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino, eu pus minha relação e riscou Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim, eu não tenho nada pra você Mas me diz porque meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu É a manubacidade É a manubacidade É a manubacidade É a manubacidade Beijo pra galera do Ceará e pra galera do Pará Tortura é te ver e não poder te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino, eu pus minha relação e riscou Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim, eu não fui nada pra você Então me diz porque meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu Eu, mano, pra você não me amar do jeito que eu te amei Joga, joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Vamos lá, Ceará, vem comigo e diz assim Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não houve ninguém Que não quer nosso bem, é uma ideia de quem por nós dois não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes Simone Mendes Simone Mendes Simone Mendes Simone Mendes Joga a mão, joga a mão em guitarra Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você conta o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha que a gente enxergou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha que a gente enxergou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar esse áudio Que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio Perto dela, não vemos a voz Mas, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Agora fala pra mim assim, ó Isso aí, mano Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar esse áudio Que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio Perto dela, não vemos a voz Mas, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Sabe aquele amor que você lembra Quando você sente o cheiro, fecha o olho E o coração já vai de zero a cem Pois é Quem é que não tem uma pessoa inesquecida Pra levar pro resto da vida Gente que mesmo lindo fica E como fica Mesmo que eu já tenha alguém Onde era pra ter você E mesmo que eu esteja bem Você nunca vai deixar de ser Meu passado Meu passado mais presente Minha saudade Minha saudade pra sempre Minha saudade pra sempre Minha saudade pra sempre Minha saudade Quem é que não tem uma pessoa inesquecida Mas vai levar pro resto da vida Gente que mesmo lindo O mundo fica, e como fica Mesmo que eu já tenha alguém Onde era pra ter você E mesmo que eu esteja bem Cê nunca vai deixar de ser Eu passando mais presente Minha saudade pra sempre Mesmo que eu já tenha alguém Onde era pra ter você E mesmo que eu esteja bem Cê nunca vai deixar de ser Meu passado mais presente Minha saudade pra sempre Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e eu escondi você sonhou no errar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e eu escondi você sonhou no errar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu nem precisei Fazer muito esforço Pra ver um rio escorrendo do seu olho Eu só precisei Esperar um tempo Pra ver a sua cara de arrependimento O universo trabalhou por mim Te deu de volta o que você plantava Agora é sua vez de chorar E a minha vez de rir da sua cara A otária que tu enganava Hoje tá mais mal aqui Eu aprendi com o número um A otária que tu só pisava Hoje tá pisando em tu Eu aprendi com o número um O universo trabalhou por mim, te deu de volta o que você plantava Agora é sua vez de chorar, e a minha vez de rir da sua cara A otária que tu enganava, hoje tá mais mal que tu, eu aprendi com o número um A otária que tu só pisava, hoje tá pisando em tu, eu aprendi com o número um Isso agora não vai te dar Um apartamento de 60 metros quadrados, que era pequeno agora tá gigante Depois que o sentimento foi embora Tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto, que de corpo tá aqui do lado Mas o coração tá mil km de distância Não tem ciúme, nem tem saudade Duvido que ainda tenha um bingo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final Mas já tá claro que acabou Oh, oh, oh Ninguém botou ponto final Mas já tá claro que acabou Não tem ciúme, nem tem saudade Duvido que ainda tenha um pingo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal, sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal, sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final, mas já tá claro que acabou Ninguém botou ponto final, mas já tá claro que acabou Baby, alô, liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Outra noite de amor com você Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Se o ar de estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido Volta comigo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tudo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Se não for tu Meu coração não faz tudo Se o ar de estrela cadente Passasse aqui na minha frente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido Eu faria um pedido Volta comigo Se não for tu Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tudo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tudo Te avisei Vai devagar Faz tudo que se apaixona Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar É que a periga do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender o mal Vai levante o meu peito ainda tá doendo Coração que apoiou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que beber Coração que apoiou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Pelo sem merecer Te avisei Te avisei Vai devagar Faz tudo que se apaixona Se alguém me machucou Se alguém me machucou Aprende a bater Se alguém me machucou Se alguém me machucou Se alguém me machucou Se alguém me machucou Não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz Mas ainda te amo Te amo Te amo Se você disser que quer voltar Eu te amo A gente não tava junto A gente não tava junto Mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu fui terminando O amor da minha vida O arrependimento O arrependimento O arrependimento Vem quando a cabeça É sua Se você disser que quer voltar Eu te amo A gente não tava junto Mas ainda te amo Te amo Se você disser que quer voltar Se você disser que quer voltar Eu te amo A gente não tava junto Mas ainda te amo Te amo Te amo Eu sei que eu errei Mas eu errei Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Tortura Eu te ver E não poder Te falar Umas verdades Porque te odeio Mas também sinto saudade Você não foi homem Foi menino Eu pus minha relação Em risco Mas você só quis matar Sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada Eu não fui nada pra você Mas me diz Porque meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu pulei Você correu Diz pra mim Uma Diz pra mim De farmers Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Já mano Diz pra mim Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Você vai me amar do jeito que eu te amei É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Isso é, Malu Batida É difícil seguir a vida sem ti É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai E daí Jefferson consagrado Ei! Fine light Beautiful sea I choose to be happy You and I You and I We're like diamonds in the sky You're a shoot Star I see A vision of ecstasy When you hold me I'm alive We're like diamonds in the sky I knew that we live From one right away Oh right away At first sight I found energy That's so rare I saw the life inside you So shine bright Tonight You and I You and I We're beautiful Like diamonds in the sky Eye to eye So I lied We're beautiful Like diamonds in the sky Shine bright like a diamond 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 Like diamonds in the sky Shine bright like a diamond 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 Não deixou isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do Super Impact, com os abusados do Beira Rio vou curtir